Olá! Hoje, dia 4 do 11, quarta-feira. Baila linda, baila linda. Isso, a música da Estrelinha. Vocês gostaram? Legal, né? Vamos lá, então. Dia 4 do 11, quarta-feira. Linguagem. Família do quê? Vamos celebrar? É o qua-que-que. Mais uma vez? Qua-que-que. Eu sei que vocês estão treinando. Muito bem, Jardim Luiz. Agora, observe a leitura do texto, se atentando às palavras que contêm a família silábica da letra que. Preste atenção no textinho. Está no quadro, está no queijo e no queijo do quinzinho. Está no quilo do quiabo e no meio do floquinho. Tem no quarto e na quitanda, no kimono e no quiosque, no começo do quintal e no fim de todo o bosque. Olha que legal! Vamos relembrar algumas palavras com o que, que havia no texto. Vamos lá? Vamos relembrar? A primeira. Queijo, queijo, quiabo, quarto, o quilo, o queixo, quitanda, bosque e o quintal. Então, essas palavrinhas estavam lá no nosso texto. Muito legal! Então, vamos lá? Família do quê? Qua-que-que. E agora, vamos fazer mais uma atividade, dessa vez de matemática, falando dos números de 60 até 69. Vamos contar com a professora? Vamos lá! 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e o 69. Tá bom? Em casa, treino na folha, tá? Os números de 60 até 69. E o livro de caligrafia, no livro Atividade sobre a Família da Letra J, que é o JÁ, GÉ, GI, JÓ, JÔ.